Bolinhas energéticas de tâmara e cacau Ingredientes 1 xícara de tâmara sem caroço 1 xícara de amêndoas ou nozes 2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar 1 colher de sopa de óleo de cocô 1 colher de chá de extrato de baunilha 1 pitada de sal Cocô ralado para enrolar, opcional Instruções Em um processador de alimentos, triture as tâmaras até formarem uma pasta Adicione as amêndoas ou nozes, o cacau em pó, o óleo de cocô, a baunilha e o sal Processe até obter uma massa homogênea Com as mãos, forme pequenas bolinhas com a massa Se desejar, rolhe as bolinhas no cocô ralado para cobri-las Coloque as bolinhas em um prato e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir